Vamos ver na matéria da Letícia Gil, somente no ano passado a polícia registrou o desaparecimento de 25 mil pessoas aqui no estado de São Paulo. Na tela, roda aí. O tio de Vitória Gabriele passa o dia atrás de alguma pista que ajude a achar a sobrinha de 12 anos. A família espalhou cartazes com fotos da menina e também divulgou as informações nas redes sociais. Mas até agora, o sumiço dela é um mistério. A gente fica passando informações para os amigos ou querendo coletar algumas informações. Sempre que alguém pode, alguém fala alguma coisa. Às vezes não é verídico, às vezes é um fio que a gente tenta pegar, porque é um mistério. A gente está querendo saber o que aconteceu nesse mistério. É o tempo todo, o celular não para. Aí alguma novidade, alguma novidade, alguma novidade. E a gente não consegue falar, só consegue falar nada, nada, nada. Mistério, 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 mistério. Homens do Comando de Operações Especiais vieram até a casa da Vitória à procura de informações que ajudem nas buscas. A última vez que a menina foi vista pelos parentes, ela estava sentada aqui na escada que dá acesso à residência dela. A Joyce, a irmã que mora aqui embaixo, viu a Vitória nesse dia. Me conta, Joyce, como é que foi? Em volta de 1h20, eu saí daqui, aí ela estava descendo aqui, exatamente nesse degrau, assim. E ela estava assim, com a cachorrinha, porque a cachorrinha tentou fugir. Ela pegou e subiu e guardou a cachorra lá dentro. Aí depois disso eu entrei, então eu não vi mais ela. Após sair de casa, a menina foi flagrada por câmeras de segurança andando de patins perto de um ginásio. E não foi mais vista desde então. Assim, como os parentes da estudante, outras famílias sofrem com a ausência de entes queridos. No ano passado, a polícia registrou 25.200 desaparecimentos no estado de São Paulo. Boa parte deles foi solucionado. 23.726 pessoas voltaram para casa. Mas nem todos os episódios tiveram um final feliz. Um caso que chocou o Brasil foi o sumiço de duas garotinhas, no Jardim La Pena, uma comunidade na zona leste de São Paulo. 18 dias depois do desaparecimento, exatamente no dia das crianças, os corpos de Beatriz e Adriele foram encontrados no porta-malas de um furgão. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, elas foram abusadas sexualmente e mortas. A crueldade causou grande comoção. Eu vi as duas mocinhas, duas meninas, mais ou menos com a idade de uns três anos, né? Estava uma virada para o lado direito e a outra virada para o lado esquerdo. Elas estavam em uma situação meio precária. Eu, como mãe, me joguei muito nas drogas, então minha filhinha ficou... Mas eu nunca imaginava, era de dia, gente. Era de dia quando aconteceu isso. Elas ficavam soltas, meio brincando, né? Eu ia imaginar que um monstro desse ia fazer um negócio desse com minha filha. Traficantes da região levaram dois suspeitos para um cativeiro e começaram a torturá-los. Os dois foram resgatados pela polícia e, após as investigações, acabaram presos preventivamente. Também na zona leste de São Paulo, o menino Lucas Wesley, de três anos, desapareceu na porta de casa, quando estava a caminho da residência da avó. Policiais e bombeiros fizeram buscas perto de um córrego na região de Aricanduva, mas encontraram apenas um brinquedo do garoto. Dezoito dias após o sumiço, a polícia apreendeu um adolescente, que afirmou ter abusado e matado o menino. Não quero mais nada na minha vida, só o Lucas, porque está sendo muito difícil ficar sem o meu pequeno. A maior parte dos desaparecidos tem entre 13 e 18 anos. Foi o caso da jovem Tiffany Lina, de 17 anos. Ela foi vista pela última vez, quando voltava da casa de uma amiga, no bairro Santa Mônica, zona oeste de São Paulo. Dois dias depois, o corpo foi encontrado em uma mata. De acordo com as investigações, ela foi estuprada e assassinada. João Lima Santos, filho, foi preso como o principal suspeito do crime. Isso não é um ser humano. Não existe. É um ser humano capaz de fazer uma barbárie que ele fez com ela. Não dá para aceitar, né? Tem que achar esse cara aí. Com qualquer jeito, tem que pôr esse cara na cadeia. O cara desse é um monstro. Não devia ter na face da tela. Tem que borrar esse cara aí. Que seja feito para não acontecer de novo com outras mães, porque tem várias adolescentes que passam aqui. Na casa da Vitória Gabriele, em Araçariguama, a família se une para suportar a angústia de conviver com o mistério do paradeiro da menina. Joyce, a irmã mais velha da estudante, que está grávida de cinco meses, só pensa em abraçar de novo a irmã. Eu vivei o desespero da minha mãe. Minha mãe não come, minha mãe não dorme. Eu até falava, não sei o que vai ser da minha mãe. Ela foi muito apegada com a Vitória. Tudo era a Vitória para ela, eram só as duas. Mas ela vai voltar. Eu confio em Deus. Ela vai voltar. Isso tudo vai passar. Logo, ela vai estar aqui com a gente. Obrigada.